Uma homenagem dessa ser Ribeirão Pretano? Sim, sim, ele faz pela cidade, né? Ele, através do vereador Walter Gomes, ele faz muito pela cidade. Pro Estado também, né? E pro Estado também. Então tá aí, você tá vendo. Não só vereadores, não só autoridades, mas também... Tem gente aqui do comércio, gente que é empresário, tá vindo prestigiar o senador. Vem aqui simplesmente marcar presença pra tá aí, pra ver o senador, não é isso? Perfeitamente. É isso aí. Obrigado, hein, senhor. Obrigado a você, Pedro. O passe fica onde mesmo? Fica no Campos Elíseos, na Rua Ceará 810. Precisou de parafuso? Estamos lá. Obrigado. Falou, Pedro. Bem, pessoal, tô aqui com um dos representantes do Canal 20, a Nátaly, que veio ver aqui essa homenagem com o Antônio Carlos Rodrigo, senador do Estado de São Paulo. Tá aí. O que você tá achando até agora? Bom, a cerimônia vai começar daqui a pouco. A gente tem uma grande expectativa, porque o senador, ele é da nossa região, né? Então, acho que é um título bem importante. O senador tá recebendo esse título em Ribeirão Pretano. A gente fica muito feliz por isso. E pensa que ele pode fazer mais projetos pra nossa região. Claro, a gente espera também isso, né? Espera que ele tenha esse olhar realmente pra nossa região. Bom, voltamos aqui. Já foi tocado o hino nacional. A elegância em pessoa do Canal 20 aqui, a Cíntia. E aí? Obrigada, Pedro. Você é uma pessoa muito divertida, viu? O que você tá achando aí do senador? A homenagem, né? Não dele. Claro. Eu tô achando sensacional, porque é o primeiro senador que eu tenho notícia que tá dando atenção aqui pro interior do Estado de São Paulo. A gente tem três senadores em São Paulo, mas, assim, é uma atenção especial que tá tendo com a cidade, com a região e isso é muito interessante pra todos nós, né, Pedro? Com mais dois, teria que ter mais atenção, né? Ah, mas a gente tendo essa atenção já tá sendo muito especial. Você tá vendo aí, ó. Vem prestigiar o senador, Tônio Carlos Rodrigues, aqui, que vai receber essa homenagem aí. A gente vai mostrar aí, vou mostrar tudo que tá acontecendo agora mesmo e vai receber a homenagem. Estamos em frente do maior parque gráfico do interior paulista. Aonde? Aqui na Gráfica Rochedo, na Avenida Bungiana 2527. E aqui é onde são feitos grandes negócios e grandes ideias. Aqui você encontra o pessoal qualificado de venda, que pode tá pegando e preparando o seu material gráfico pra você tá expondo pro seu cliente. Aqui você tem uma noção do serviço de qualidade da Gráfica Rochedo. Vários clientes, vários serviços já executados aqui. Bem, aqui é o setor de desenvolvimento de artes, não é isso? Isso. Aqui nós recebemos arquivos das agências, todo o material vem através desse departamento aqui, onde gravam-se as chapas e aquelas chapas depois passam a ser matrizes das máquinas offset. Comprou seu veículo parcelado? Quer reduzir sua parcela em até 60%? A Imediatos Consultoria ajuda você a se livrar dos juros abusivos. Agende uma consulta gratuita e resolva seus problemas com parcelas atrasadas, risco de busca e apreensão, juros altos, dificuldade de negociar sua dívida. A Imediatos Consultoria tem a solução. Procure já! Você quer fazer ou reformular seu site? Nós fazemos! Acrpros.com.br Criação de sites Smart Digital Programação Web Hospedagem e suporte Ligue agora! 1636250641 acrpros.com.br Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí